Eu sem você não tenho porquê, porquê sem você não sei nem chorar Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem citar Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida Volta, querida Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinho Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não tenho porquê, porquê sem você não sei nem chorar Sou chama sem luz, jardim sem luar Os meus braços precisam dos teus Abraços precisam dos meus E aí E aí E aí E aí E aí E aí